Aqui na cidade alta, escute que eu vou te falar É o DJ Felipe Combi e a tropa do Torrado Se tentar botar a cara, vai tomar vários pipô A maconha aqui da alta me deixou, foi muito louco Louco, 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 louco Eu fumei, foi uma vez, daqui a pouco eu fumo de novo Eu fumei, foi uma vez, daqui a pouco eu fumo de novo Louco, 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 louco Louco, 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 louco A novinha que eu peguei, ela passou, foi um sufoco Eu fumei antes da trans e depois eu fumei de novo A novinha que eu peguei, ela passou, foi um sufoco Eu fumei antes da trans e depois eu fumei de novo Eu vou fuder no grau Eu vou fuder no grau Sensação desse bagulho, sensação fenomenal Eu vou fuder no grau Eu vou fuder no grau Eu sou o demoridor e a sensação fenomenal Aqui na cidade alto, escute que eu vou te falar É o DJ Felipe Combi e a tropa do Torrado Se tentar botar a cara, vai tomar vários pipô A maconha aqui da alta me deixou, foi muito louco Louco, 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 louco Louco, 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 lou E depois fumei de novo A novinha que eu peguei, ela passou Foi um sufoco Eu fumei antes da trans e depois fumei de novo Eu vou fudendo grau Eu vou fudendo grau Eu vou fudendo grau Sensação desse bagulho, sensação fenomenal Sensação desse bagulho, sensação fenomenal Eu vou fudendo grau Eu vou fudendo grau Eu sou o demorador e a sensação fenomenal